Bolsonaro, você tem que ter risco do invocabulário Quem não fizer barulho é eleitor Vem aí ó, vou, 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 vou Big, bad e bad boy Se liga aí a cuca, deixa eu só costar Cê tem que entender que eu sou caindo a EDA Então eu vou ter que te explicar Bagulho é doido nessa fita e eu tenho que atacar Tô vendo até que você tá de outro jeito Mais suavidade, esse é o conceito Por isso daqui não é a escadaria, meu comparsa Aqui não rola batalha manipulada, mas calma Deixa só nós te avisar Bagulho é doido, eu vou ter que te explicar É que a cuca nunca consegue A vergonha que vocês passam é que babá os caras de lá Eu sei, é desse jeito que nós chega Cê tá ciente nessa fita que eu tenho argumento Você se fode, batalha da escadaria Onde se julgam do rap, mas envergonha o hip hop Boa Vixe, venha Quando eu amo essa cultura, grita hip Hop Hop Como eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip Hop Hop Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Por isso que eu tenho aqui pra dizer Deu dó E agora eu já cansei de te bater No começo ele falou Eu sou o Caim da ETA Grande merda Eu sou a cuca O dono do RAP Aí cê não tem nada Agora não é currículo De outro jeito eu visto Mas foi por causa do título Você quer falar nessa noção Escadaria manipulada Eu ganhei oito vezes pra quebrar esse padrão Aí tu não tem nada Aqui eu te dou corte O que cê julga mais E eu vou lá na zona norte No centro da cidade Todo mundo sul-sul E o Caim reclamando Tomando no centro do cu A ideia é cheque É que não tá na pista Até porque eu vou demonstrar Que minha rima é bela Escadaria rola no condo E dá boa vista Tu tá cego Se tá achando Que tá sendo favela O Caim só faz chorar Rima não vai devagar Vai tentar batalhar Tá sem a calamidade Cê rimando desse jeito É muito engraçado Ganha na escadaria Vai ter lágrimas e infelicidade Você é falsidade Aqui cê ironia Mais ironico do que a saiga Usando a camisa da escadaria Aí você quer me tirar? Agora sem ca.o Falou de outro jeito De outro jeito Na estampa do organizador Aí cê quer julgar Então vamo lá O Caim fala merda Merda nunca vai Se alguém custar Eu vou te matar Pra demonstrar Quais a adicção É a era de Caim A era da traição Aí Mano Aqui não vai pilares Nem adianta falar da briga Dizer que depois você matou milhares Porque suas rimas já são fracassadas Pra custar E tá clichê dizer Que tu é rap Gangsta Como rola essa cultura Quem tá hip Essa é a história Quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo no pão Ei, 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 ei É rap gangsta Você fica até embolrecido Cê tá ligado nessa fita Que no rap eu tenho atinjo Você honrou hip hop Isso é claro Teve uma batalha no dia Que foi barrada Que foi barrada Com seus atos Sim, eu não sei se eu Mas suavidade nessa fita Eu tô na atividade A diferença é que eu não invento rima Eu tô falando o que eu vejo A minha realidade Que vocês envergonha Tá suave Cê tá ligado Que a rima aqui só continua Eu tô ligado A cuca Que tu só tá passando a energia Aqui quando a batalha é sua Porque quando não é Você se sai Vai lá pra trás Mas tá suave Aqui nós é sagaz Cê quer falar Que é verdadeiro Igual a nota de três Seu falsário Fuleiro Caralho Se tu ama Essa cultura Como eu amo Essa cultura É grita Ripe Hop Vem, ó Uou 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 Muito engraçado O que tu tá fazendo aqui Vem rimas são bem fodas Vão fazer você sumir Ah, eu sou o Caim Eu critico a batalha Eu critico com o beat E depois vou critico aos MC Aí tá engraçado Essa é a noção Tá e deixa de ser otário E também o bebê chorão Até porque tá vendo Sem limite Tu é seu MC Não é você que tá Botando aqui os beat É, tá botando aqui os beat Cê tem que entender Que isso aí é o incentivo Você também chorava antigamente Quando eu fumava maconha E hoje em dia Você quer fumar comigo É, na batalha não pode Cair o que tu tá fazendo É de jeito mesmo Eu falo a verdade Quem não manda na hora Cadê tua qualidade Roda pra caralho Que tá dizendo É a maconha rolando E a batalha acontecendo Aí Essa é a noção Faço frito Não presta atenção Porque tu veio julgar mim Eu não tô julgando vocês Só tô te dizendo Aí Cê tá E já era Cê tem que entender Cadê a maconha rolando Se tivesse rolando Os caras já davam pega Pega, 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 pega Nega Mas quando é batalha Olha LX Desapega Aí Você não vai faz nada Revolutivo O rap Então você é mané Cê tá falando até De feijão pro arroz Só que hoje não tem feijão Já é cuxo com café Tchau